Não pare de lutar Não pare de seguir Se quiser vencer É preciso prosseguir Não pare de sonhar A vida é mesmo assim As lutas vêm e passam Mas você pode conseguir Nunca pare de lutar Nunca pare de seguir O inverno já passou O melhor está por vir Soltaria com as suas ações Você tem que enfrentar Mas um dia Aplaudido será Com fé e determinação Você vai realizar Todos os seus sonhos Você vai concretizar Não desista meu amigo Segue em frente Segue em frente Vamos lá Rumo à vitória Fé em Deus Você vencerá Nunca pare de lutar Nunca pare de seguir O inverno já passou O melhor está por vir Somaria com as suas ações Você tem que enfrentar Mas um dia Mas um dia Aplaudido será Nunca pare de lutar Aplaudido será 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 Aplaudido será